Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui caixas da Sony. Nós já apresentamos algumas desse modelo, mas nunca nessa tonalidade aqui. A gente está falando aqui das caixas SSS204BS. Aí você já pode ver aí a potência musical, RMS, impedância, sensibilidade, número de série, tudo na plaquetinha original da Sony e os bornes aqui também. As caixas estão aqui muito inteiras, não tem aqueles podres ali, caixa desmanchando, né? Está bem legalzinha mesmo. Vamos ver outros, são caixas aí já de médio para grande porte para residência, né? A gente está falando para residência, não para evento. Para evento as coisas podem ser bem maiores, né? A gente está mostrando aí para vocês o estado. Essa também com bornes e plaquetinha. Está aí, ó. Eu vou fazer as conexões, eu vou virar, a gente já volta, mas não sem antes a gente fazer a tradicional medição. Então, vamos ver lá, ó, 39 de largura, profundidade 100, as telas 31 e altura 64. A gente já vê que pela altura é uma caixa que está acima da média aí do som residencial. Eu vou virar então, vou fazer as conexões, a gente já volta para ouvir, testar e apreciar essas caixas da Sony. Virei as caixas, elas são muito bonitas, né? Três vias, conduto de ar ali embaixo, né? É da série, né? Da Sony F12. Então, a gente vai vendo aí o tweeter, o médio. Falante principal de 12 polegadas. E uma estrutura muito legal. A caixa está muito preservada mesmo, né? A gente está olhando aqui. Essa é a primeira. Nós vamos mostrar a segunda aqui, ó. Muito bacana, né? Caixa top, pesada. Dá um grave bem legal. Muito joia. Então, a gente vai... Deixa eu mostrar aqui de perto também o tweeter, o médio e o falante principal. Nós vamos utilizar aqui o CLD-S104 da Pioneer para tocar o CD. Nós vamos utilizar aqui o Tecnix SA290. Aumenta são 50 watts RMS por canal. E ele vai jogar o som aí para essas caixas. Já amplificado o som. E a gente vai ouvir nas F12 aqui. Vou pôr para rolar aqui o disco, hein? Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.